Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Ora, eu hoje aproveito que estou em casa sozinha, sem os meus filhos, para poder-vos gravar aqui um vídeo. É que eu tenho tantos álbuns feitos e simplesmente não faço os vídeos para vos mostrar, porque eu tenho sempre os meus filhos aqui à volta. E então, aproveito que eles não estão cá para fazerem-me barulho. Então vou-vos mostrar aqui este bastante simples. Estes álbuns já os fiz já o ano passado e não me recordo qual era o nome deste... destas coleções. Mas vamos então iniciar aqui. Álbum, a capa foi... Colei aqui uma... Ora, para a capa, além de decorar aqui com uma peçadinha de madeira que eu pintei com um rostozinho cor-de-rosa e mais uma peçadinha de madeira que diz fotos, está ali fotos. Coloquei aqui uma moldura, ok, para inserir aqui a fotografia por baixo e a fotografia cabe lá em baixo. Se eu vos consigo mostrar assim, com um papelito assim, ela entra lá em baixo, ok? Não colei totalmente, mas ela entra. Pus-nos naquelas almofadazinhas de 3D para dar um bocadinho mais relevo. E depois outras peças que eu tinha aí, também de um kit que eu formei e que não cheguei a vender, por isso utilizei o meu kit e isto tudo estava dentro do kit. Para o verso também, um papel com um holograma. Ok, muito giro. E depois, claro, um carimzinho de contânio que diz uniquely handmade. Então giro. edição limitada e depois o meu nome. Assino tudo. Então este álbum abre tipo, assim, com portão, ok? E temos este lado mais interativo, que tem dois envelopes aqui para pôr mais tags, ok? Aqui uns tags e aqui espaço suficiente para uma fotografia. Depois, aqui espaçozinho para colocar uma fotografia. E aqui cá uma fotografia de 10 por 15 centímetros, ok? E aqui ou cá uma grande fotografia, ou uma só com decoração, como se faz num layout da 30 por 30. Ou duas fotografias de 10 por 15, tanto faz. Ok? Abrindo ainda mais, temos aqui uma bolsazita deste lado e outra aqui de baixo. Ou seja, duas bolsazinhas, ok? Aqui no meio, mais duas bolsas. Uma e duas também para pôr mais tags e mais fotografias. Fechando esta, vamos então aqui para o lado direito. Uma bolsa aqui para colocar muita fotografia, muitas coisas. E eu gosto de fazer isto para quê? Porque quando eu vou de férias eu trago sempre qualquer coisa comigo. Papéis, folhetos, tudo. Os talõezinhos das compras. E aí, onde eu costumo de colocar, numa coisa, um pocket bastante grande. E este até cabe aqui muita coisa. O resto aqui, muito simples. Posso colocar aqui uma fotografia de 10 por 15 ao alto, se eu quiser. E aqui também as coisas pequeninas. Ou até para fazer um bocadinho toda journaling. Colar um papelzinho mais... Simplesinho, um papel branco. Para eu poder fazer um bocadinho de journaling. Aqui abrindo. Para este lado, um pocket simples, ok? Para mais fotografias. Aqui também espaço para uma fotografia de 10 por 15. E aqui temos o tal waterfall, ou queda d'água, ok? Muito espaço para fotografias de frente e verso. Eu aqui não decorei, não coloquei aqui papel fotografia. Desculpe, não coloquei papel de scrapbooking, porque a fotografia basicamente vai cobrir isto tudo. E só vai deixar aquela moldurazinha em preto à volta. Por isso aqui não coloquei o papel decorativo. Senão estaria a gastar papel. Aqui, como fazia parte do fundo, não é? Da base. Este levou papel decorativo. Mas aqui também dá para pôr uma fotografia de 10 por 15. E este foi o albumzinho. Muito simples para... Muito simples e muito rápido de fazer. Gostei muito como ele ficou. As cores são lindíssimas. São muito alegres. Ótimos para lembrar esta história. Até já!